Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje quero falar aqui com você sobre memorização de escalas. Então vou falar aqui sobre três exercícios que eu recomendo, eu acho assim básico, para que você consiga memorizar as notas de cada uma das escalas. Então esses três exercícios eu acho que são fundamentais para que você consiga fazer essa ação. Então o primeiro exercício a se fazer é escrever as notas das escalas. Então é você pegar uma folha de papel, uma caneta, um lápis, ou se preferir escrever no computador, no seu celular, mas escrever as notas em todos os tons. Então digamos que a gente resolva estudar a escala menor melódica. Vamos pensar nessa escala para sair um pouco também do dó maior, da pentatônica. Então digamos que nós vamos lá, queremos nos aprofundar nessa escala. Então o primeiro passo você vai lá, pega uma folha, abre um arquivo do Word aí no seu computador, abre um arquivo de texto aí no seu celular e começa a escrever as notas em todos os tons. Certo? Então, claro, vamos começar por dó. Então as notas da escala menor melódica de dó são quais? Você vai escrever lá, dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si. Legal? Aí você pode seguir cromaticamente, escrever de dó sustenido, de ré, ré sustenido. Você pode seguir pelo ciclo de quintas, né? Então depois da escala de dó você escreve a escala de sol, depois a de ré, ou ciclo de quartas, a escala de dó, depois a escala de fá, de si bemol. Tanto faz. O importante é que você escreva as notas dessa escala nos 12 tons. Isso que é importante, tá? E tenha isso como, isso vai ser sua referência para os próximos exercícios, tá? Então feito isso, escrever lá as notas, tudo certinho, busca ler isso, claro, né? Então busca começar a memorizar isso. Pô, em dó o que eu tenho de nota? Ah, tem essas notas aqui. Em ré o que eu tenho? Tem essas outras notas aqui, tá? Então por quê? Por isso, para você entender, para por aqui, né? Essa é a parte cognitiva, tá? Bom, aí nós vamos fazer isso aqui na prática, claro. Nós vamos trazer aqui para a sua mão, vamos dizer assim, né? Que é o que eu chamo da parte mecânica da coisa, tá? Então, vamos lá. Escreveu? Está lá com a sua folhinha? Memorizou as notas da escala em todos os tons, né? Vamos começar, então, a tocar isso. Aí você vai, em primeiro lugar, escolher uma digitação. Claro, as digitações são importantes, né? Não é que a gente não vá usar a digitação. Vamos usar a digitação, sim, né? Mas esse exercício é exatamente para começar a te ajudar a fugir das digitações, a não precisar mais ficar olhando lá para a digitação, tá? Mas digamos que a gente escolha lá essa digitação com o dedo 1 na corda Mi, tá? E aí, em Dó, claro. E aí nós vamos estar tocando... A digitação seria essa daqui, ó. Aí, qual que é o primeiro passo aqui? Qual que seria o segundo exercício, né? O segundo exercício é você falar essas notas, tá? Enquanto você está tocando, certo? Não necessariamente você precisa cantar elas afinadas, né? Aí fica a critério de cada um. Se você resolver seguir por esse caminho também de cantar as notas com afinação certinha, é um exercício a mais, né? Você vai estar melhorando a tua afinação aí, né? De repente você também gosta de cantar. Então também vale a pena, tá? Mas não necessariamente precisa ser... É cantar as notas afinadas. Você pode simplesmente falar as notas, tá? Então vou demonstrar aqui como seria esse segundo exercício. Então você vai tocar aqui e vai falar as notas, né? Então a primeira nota... Dó. Depois Ré. Mi bemol. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi bemol. Fá. Sol. E volta a escala falando as notas também, tá? Então... Sol. Fá. Mi bemol. Ré. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Mi bemol. Ré. E Dó. Bom, fez isso. Em Dó. Vamos pegar essa mesma digitação e vamos tocar em outro tom. Então eu vou seguir aqui o ciclo de quintas, tá? Então eu toquei em Dó. Próxima tonalidade seria o Sol. Então, vou pegar essa mesma digitação aqui em Sol e vou tocar do mesmo jeito. Tocar falando as notas, né? Então seria isso aqui, ó. Sol. Fá. Lá. Si bemol. Dó. Ré. Mi. Fá sustenido. Sol. Lá. Si bemol. Dó. Ré. Dó. Si bemol. Lá. Sol. Fá sustenido. Mi. Ré. Dó. Si bemol. Lá. Sol. E assim por diante. Aí você vai pegar cada uma das tonalidades que você escreveu lá na sua folha e vai fazer dessa forma. Depois você vai pegar uma outra digitação dessa escala e vai fazer a mesma coisa. Ou seja, você vai fazer isso com todas as digitações em todos os tons. Então seria o seu segundo exercício. Certo? Bem, aí o seu terceiro exercício, né? O terceiro exercício pra você memorizar essas notas, né? As notas das escalas aí em todos os tons. Seria você fazer... Você improvisar. Você pode pegar uma backing track, um playback, um play along aí. E você vai improvisar usando as notas dessa escala. Certo? Aí assim, importante entender que depois que você fez o exercício, escreveu no papel, falou as notas, tocar em todas as digitações, em todos os tons. Aí você vai tocar isso livremente. Ou seja, você vai estudar a parte criativa, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como fazer isso usando uma backing track em sol menor, tá? Vou usar aqui a tonalidade em sol e já vou tocar livremente pelo braço pra você ver como é legal você fazer isso, né? Como aqui é legal você exercitar isso em todos... Como que você faz pra exercitar isso pelo braço todo, em todos os tons e essa parte criativa, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como fazer isso. Bem, é isso, tá? Espero então que eu tenha te ajudado. Espero que você consiga se desenvolver, né? Esses são exercícios que eu acho, assim, que são primordiais pra quem quer melhorar essa sua visão de braço, sair um pouco dessa questão da digitação só, né? Entender o que tá tocando. Porque o caminho é esse, né? A gente pensar cada vez mais em nota, tá? Pra esse terceiro exercício, aqui no canal tem várias backing tracks. Então, você vai ver aí qual escala você vai exercitar, né? Aqui eu dei um exemplo com a escala menor melódica. Mas isso é importante que você faça com todas as escalas que você queira se aprimorar, né? Desde a escala maior, a escala pentatônica, fazer isso dessa forma. É uma das formas mais completas que tem pra que você consiga memorizar as notas, né? Pra não ficar dependendo aí de olhar numa anotação, de olhar a digitação pra saber como tocar e pelo braço todo também, tá? Então, já lhe agradeço aqui por ter ficado até o final da aula. Se não conhece o canal, fica à vontade, né? Sempre aquela que ela deixa de sempre, né? Explore o canal. Não deixe de comentar, de dar suas sugestões, tá? Aproveita o material. Espero que tenha te ajudado. E bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho